Olá, eu sou o Ronivaldo Sampaio, juntamente com outro cientista de dados da Data Science Academy, nós criamos a startup Sugerim. Se você pensar em recomendação de produtos em sites e serviços online hoje, vem logo à mente grandes empresas como a Amazon e Netflix, e você pensa logo, é super difícil não só desenvolver, pois precisa de uma equipe de cientista de dados, como também escalar e colocar em produção. E quando você é um pequeno negócio, aí fica mais difícil ainda. Vejamos como exemplo uma empresa de médio porte que tem um e-commerce online para a venda de produtos. Por conta do desconhecimento ou até falta de equipe para desenvolver algo mais complexo, as recomendações de produtos para seus clientes durante a navegação em seu site são baseadas em algoritmos simples de segmentação por nicho, localidade, produtos que vendem mais, etc. Porém, grandes empresas como a Amazon e a Netflix, elas são conhecidas exatamente por recomendar com perfeição um produto que você vai comprar ou qual próximo filme que você vai assistir. Então, elas vendem mais e ganham muito mais dinheiro por conta exatamente dos seus algoritmos de recomendação. E pensando em trazer estes benefícios para as pequenas e médias empresas, nós criamos a Sugeri. A Sugeri é um sistema de recomendação utilizando inteligência artificial como serviço, onde não é necessário nenhum conhecimento em ciência de dados, muito menos ter uma equipe de cientistas de dados para usar o nosso sistema. Agora, qualquer empresa pode ter um sistema de recomendação usando inteligência artificial em questão de minutos. Nós já temos implementado algoritmos de recomendação com base colaborativa, onde são avaliadas as preferências dos usuários em um histórico de vendas ou qualquer tipo de transação e as recomendações são dadas em função dos gostos similares entre os usuários. E qual a diferença das outras plataformas? Simplesmente pela facilidade. Qualquer empresa pode utilizar em alguns minutos os nossos serviços. E segundo pesquisas, o Brasil é o terceiro país que mais faz compras pela internet e atualmente existe mais de 930 mil sites de e-commerce no Brasil. Então, temos um grande público aí para que a nossa solução gere valor e aumente consideravelmente as vendas. O sistema é composto de um site onde são feitas, onde é mostrado todas as informações. Nós temos o site administrativo, onde as empresas fazem o upload do seu dataset e treinam os modelos. Nós temos uma API para que os e-commerces das empresas façam as requisições e as predições. E um servidor back-end na nuvem para executar os treinamentos e predições. É um sistema escalável desde o princípio, pois tudo se baseia em nuvem e a qualquer momento da demanda nós podemos aumentar os recursos facilmente. E então, vamos fazer um upgrade do seu site ou e-commerce para incorporar inteligência artificial e sugerir produtos com mais possibilidade de venda para seus clientes de forma fácil e rápida. Pronto. Depois de explicar como funciona o nosso sistema de forma geral, vamos entender um pouco melhor e fazer um simples tutorial de como se fosse uma empresa que quer utilizar os nossos serviços da Sugeri. Então, aqui nós temos o nosso site, onde temos todas as informações. O site é bem simples, né? É www.sugeri.com.br Então, vocês podem acessar aí também, que está funcionando perfeitamente. É um sistema completo, como eu já avisei. Nós fizemos um sistema que realmente funciona, que ele tem todas as etapas de um sistema de produção. Inclusive, ele é escalável, nós vamos mostrar isso mais à frente. Então, nós pensamos num problema que ele seja factível, mas que também tenha uma importância para toda a equipe, para que a gente veja a aplicação da ciência de dados de forma efetiva, não só teórica. Porque a gente não quer analisar modelos, simplesmente a gente quer utilizar isso para criar uma startup, por exemplo. Nós criamos essa startup aqui. Então, aqui tem todas as informações sobre sistemas de recomendação com IAC, eu já expliquei para vocês. Como funciona, né? É simples, como eu falei. A gente tem a base de vendas. Nós utilizamos essa base de vendas para treinar modelos, que eles serão disponibilizados por uma API, e o site do cliente pode usar essa API para fazer as predições. Então, o código é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nós podemos ver aqui um exemplo, utilizando a nossa própria API de recomendação, para gerar aqui uma experiência para o usuário. Então, eu posso clicar nesse botão sugerir, para que itens sejam sugeridos com base no histórico do usuário 1 e no que ele poderia gostar de comprar. Então, vamos clicar aqui e ver. Então, são recomendações em tempo real, que estão sendo executadas agora nesse instante. Podemos fazer o mesmo com o usuário 2 e com o usuário 3. Então, isso funciona. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, aqui temos as nossas vantagens. Nós cobramos um preço mensal para fazer o uso de acordo com a quantidade de solicitações. Temos aqui a nossa equipe. Mais uma vez, agradecendo aqui ao Dalmiro, à Daniele, à Érica, ao Gesiel, que eles fizeram realmente um time e nós conseguimos sair do zero e entregar uma solução funcionando como realmente uma startup faz, com todo o gás e vigor que nós temos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a documentação, a API, a documentação da API. Então, aqui os desenvolvedores vão poder olhar como faz uso da nossa API. Está toda documentada aqui, da nossa API. Então, nós temos três entradas que eu tenho a recomendação de quais itens um usuário gostaria. Nós temos também a recomendação de quais usuários um item pode ser bem avaliado por ele. Então, estou lançando um item agora. Quero ver quais usuários em potencial poderiam comprar ele. A gente pode usar isso daqui. E hoje, eu quero saber exatamente o que o usuário X daria, qual nota ele daria para o item Y. Então, nós temos essa predição aqui também. Temos todas as informações aqui. Inclusive, eu posso clicar aqui agora para a gente acessar uma informação dessa. Então, nós estamos fazendo a predição aqui em tempo real. Vocês estão vendo aqui o resultado da predição. Está funcionando. Nosso servidor está executando agora. Além disso, nós temos aqui códigos para todas as linguagens principais aqui. Então, nós já deixamos disponibilizado aqui código para quem quiser usar e funciona. Então, se quiser usar em Python, por exemplo, eu clico aqui e vejo como é que eu usaria a minha biblioteca, a minha API em Python. Então, vamos voltar aqui agora para o nosso site. E eu tenho aqui também um tutorial explicando como funciona a solução em mais detalhes para que as empresas possam utilizar e fazer testes para ver realmente como funciona. Então, nós temos aqui a formatação do dataset. Nós esperamos um CSV que tem essas três colunas aqui. Está bem explicadinho. Então, um exemplo dele aqui. Então, eu tenho um usuário ID, eu tenho um produto ID e tenho qual é a nota que aquele usuário deu para aquele produto. Então, nós temos aqui também um dataset de exemplo que nós utilizamos aqui, que é um dataset bem grande, mas ele é suficiente para que a gente faça as predições e os testes. Então, vamos seguir aqui esse tutorial para vocês verem como funciona, de fato, a solução funcionando. Então, vamos entrar aqui no site da Sugeri. Essa parte aqui é o site administrativo, certo? Então, aqui é onde as empresas vão logar. Então, eu vou fazer o login. Eu já tenho uma conta, então eu já estou logado aqui como o Sugeri, mas quem não tiver a conta ainda, é simples, pode se cadastrar, está aberto a qualquer pessoa se cadastrar. Basta clicar no botão sign up e escrever seu e-mail e sua senha, é bem simples. Então, quando você entra, a gente já entra na tela de treinamento de modelo e está guardando um arquivo CSV. Então, a gente pode baixar esse CSV daqui. Então, eu posso salvar esse arquivo. Esse CSV que está disponibilizado aqui no link, né? Inclusive, está aqui o link novamente também para facilitar a vida. Então, nós vamos fazer aqui esse upload desse arquivo agora. Então, temos o nosso dataset aqui. Eu vou abrir esse dataset. E ele já está fazendo o upload automaticamente. E se você ver, o modelo já está em treinamento. Nós só vamos aguardar mais uns instantezinhos aqui que ele vai treinar o modelo para a gente e vai atualizar essa informação que o modelo já foi. Olha, já foi finalizado o treinamento desse modelo. Então, nós temos esse modelo aqui que começa com EE. Então, esse é o nosso ID do modelo que foi treinado recentemente. Nós podemos testar dentro da nossa plataforma se está tudo ok. Então, vamos testar esse modelo aqui. Eu vou escolher qual modelo que eu quero testar. Então, o último que eu treinei foi esse aqui. Então, como a gente está usando o dataset de teste, eu já sei algumas informações. Eu vou usar esse usuário ID. Então, nesse meu usuário ID aqui, eu vou recomendar itens para esse usuário. Então, vamos clicar e vão aparecer aqui os itens que têm mais a ver com esse usuário, que esse usuário gostaria de comprar. Então, são esses itens aqui. Então, eu posso fazer a mesma coisa agora para os produtos. Eu tenho um item aqui, tem um produto, e eu posso recomendar quais usuários gostariam de ter aquele produto. E eu posso fazer também a junção dos dois, que é eu pegar qual a nota que esse usuário daria para esse produto. Embora no meu dataset essa informação não esteja lá dentro, através do algoritmo de recomendação, a gente consegue identificar qual é a nota que ele daria. Então, ele daria a nota 4.8. Então, de 0 a 5 é uma nota alta, e possivelmente esse usuário compraria esse produto. Vamos entrar aqui agora em como foi desenvolvida a solução. Aqui nós temos aqui o site do GitHub, contendo todo o repositório do projeto, e é um repositório completo, com todas as informações que estão aqui. Então, se você observar, temos esse vídeo explicativo aqui também. Obviamente, esse vídeo é um vídeo antigo, não é exatamente esse, mas eu vou atualizar com esse vídeo que eu estou gravando. Temos a infraestrutura aqui da nossa solução. Como eu falei anteriormente, nosso cliente pega um dataset, faz o upload do nosso sistema administrativo, que ele joga no computador da nuvem para fazer o treinamento e guarda o modelo. Depois, o site do cliente, através da nossa API, faz a requisição para recomendar itens para um determinado usuário. Então, aí o site do cliente, ele vai apresentar essas informações. Pode ser JavaScript, desculpe, pode ser Java, pode ser Python, pode ser qualquer linguagem que a nossa API suporta. É uma API REST, então qualquer solução resolve. Então, nós temos aqui mais detalhes, temos aquela questão também do tutorial, que eu já expliquei para vocês, aqui que a gente passou o tutorial. Temos aqui para a Data Science Academy, o sumário executivo, que eu vou entrar aqui em alguns instantes. Temos aqui a nossa equipe, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos. E o sumário executivo, vamos entrar nele aqui para ver quais as informações que a gente tem aqui. A gente tem as ferramentas que foram utilizadas. Temos também quais são as bibliotecas que a gente utilizou. Nós fizemos um estudo de quais os sistemas de recomendações, quais as ferramentas, as bibliotecas. E estamos utilizando a Surprise, que é uma biblioteca nova, que ele faz recomendações e está nos atendendo muito bem para a questão da recomendação colaborativa. Temos outras opções para outros tipos de recomendações que nós não implementamos ainda, porque não dá para fazer tudo em uma startup, mas o nosso sistema permite que novos algoritmos sejam colocados, sejam implantados, para que a solução seja mais completa ainda. Então, utilizamos o Docker, como eu falei anteriormente também, que ele permite a escalabilidade do nosso projeto. Vou explicar mais à frente. utilizamos o EnviWorks, que é uma plataforma que você programa o nosso site totalmente em Python, desde a parte visual até a parte do back-end, tudo em Python, então facilitou a nossa vida. E o Google Cloud, que a gente está usando para hospedar o nosso servidor, que faz o treinamento e pré-edição. Nós temos também o guia de instalação, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou até clicar aqui. Então, o nosso guia de instalação, ele vai explicar como qualquer pessoa, como vocês da Data Science Academy, podem baixar todos os nossos arquivos e replicar essa solução dentro do ambiente de vocês. Então, o código-fonte é completamente disponibilizado aqui, para a comunidade, inclusive. Vai servir até de base para outros anos aí do programa de mentoria. Então, nós temos aqui o dataset que foi utilizado como base para o nosso projeto, que é um dataset aqui da Amazon. Vou até abrir aqui. Ele está disponibilizado de forma pública aqui no Kaggle. E ele tem mais de 2 milhões de avaliações aqui de usuários para produtos de beleza. Então, ele que a gente está usando. E não tem nenhum dado sensível. só tem o produto ID e o usuário ID e qual é a nota de avaliação. Então, é bem simples de utilizar, não tem dificuldade. E qualquer empresa tem esses sistemas hoje, com o usuário e a avaliação que ele deu hoje. Qualquer e-commerce, qualquer empresa de vídeo sobre demanda, tem essas informações aí. Então, eles podem usar facilmente o nosso sistema. Nós temos aqui também a parte de gerenciamento de projetos, com o plano de trabalho, vou mostrar aqui para vocês. Nós dividimos o projeto aqui em várias fases. Nós temos sessões semanais desde o início aqui. São sessões que demoram uma, duas horas, depende do conteúdo, com todos os colaboradores. Nós definimos quais são os itens relevantes para que a gente faça esse projeto. Tem o plano de custos também. A gente identificou aqui quais são os itens do orçamento da gente, o que é que a gente vai gastar. Agora mesmo, a gente só está gastando mesmo com o domínio, porque a gente está usando o computador na nuvem, mas ele está em modo trial ainda. Mas o custo estimado é de mais de R$2.000 aqui, um pouco mais de R$2.000 por ano. Não é um custo alto para uma startup, então está bem adequado aqui. Nós temos um cronograma também de implementação aqui, se você observar. Nós temos tudo o que foi feito, do início ao fim, inclusive com as sessões detalhadas. Tenho que corrigir aqui essa parte das sessões. Deixa eu entrar aqui nas sessões. Então, as sessões aqui nós fizemos, como eu falei. Então, nós tivemos já 13 sessões, além das discussões que a gente faz de forma online aqui no sistema. Então, está tudo detalhado aqui, tudo o que foi feito, cada dia. É muito importante isso aqui para a nossa equipe. E por fim aqui, a gente tem as lições aprendidas e o análise de riscos. Nós fizemos toda essa análise também, para ver quais são os problemas, como a gente tem uma equipe que é bem diversa e ocupada. A gente teve muita dificuldade aqui, com certeza, como as outras equipes também, em desenvolver esse projeto. Mas todos estão de parabéns. E eu, como mentor aqui, queria aproveitar mais uma vez e agradecer a todos, porque realmente fizeram um excelente trabalho. Então, o nosso sistema, ele pode ser replicado. Então, todos os códigos fontes estão aqui. Então, os sites, o código fonte dos sites está aqui, do site administrativo está aqui, do nosso servidor, na nuvem, está aqui também, inclusive com o doc, é o código doc aqui, está tudo disponibilizado aqui. Então, é um sistema que a gente está disponibilizando por completo. Todos os notebooks que a gente utilizou aqui também, para análise dos algoritmos. Então, vou entrar aqui, por exemplo, para análise dos algoritmos, para identificar quais os algoritmos de recomendação seriam melhores para a gente. Então, tem toda aqui a documentação disponibilizada também, que a nossa equipe fez. Então, é um projeto completo. Foi e complexo, porque nós temos o site, que é um ambiente, nós temos o site administrativo, que é outro ambiente, nós temos o servidor na nuvem, que é outro ambiente. Então, é um sistema que deu muito trabalho para fazer, mas foi muito prazeroso, porque nós tivemos a oportunidade de colocar em prática tudo o que a gente estudou no Data Science Academy, e tenho certeza que será útil para outras empresas, e para que a gente consiga progredir com essa startup aí, né? E também para outros alunos no futuro, né? Acho que a gente pode deixar esse código fonte disponível aí também, não sei o que vai acontecer com essa startup, né? Mas é isso. Nós aqui já nos disponibilizamos aqui também para tirar qualquer dúvida, qualquer informação, porque o vídeo vai ficar grande aqui, né? Porque é muita coisa para explicar, como eu já tinha avisado anteriormente. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma objetiva. Qualquer dúvida, pode falar com a gente, que nós teremos o prazer em ajudar, em explicar mais detalhes. O sistema está aí para vocês funcionando, podem testar a todo momento, quero que a equipe da DSA faça o teste dele, porque nós temos certeza que o empenho que nós tivemos vai ser valorizado pela DSA, porque nós temos o objetivo, sim, de fazer um projeto nota 10, certo? Então, muito obrigado mais uma vez, e estamos à disposição. Um abraço.